Em maio deste ano, a Polônia abriu o jogo na possibilidade de envolver suas defesas aéreas no abate de mísseis russos sobre o território ucraniano. O presidente Volodymyr Zelensky disse em uma entrevista a Reuters em 20 de maio que os aliados ocidentais, incluindo a Polônia, poderiam intervir mais diretamente na defesa da Ucrânia, derrubando mísseis russos. O governo polonês passou então a discutir esse tema, os aspectos técnicos, ilegais, de tal medida. Essa possibilidade se elevou após o mísseis russo entrar bruscamente no espaço aéreo polonês durante um ataque aéreo massivo lançado contra a Ucrânia em 24 de março deste ano. O mísseis permaneceu no ar polonês por 39 segundos. Foi então que nesta segunda-feira, 8 de julho, a Ucrânia acordou sob forte ataque de mísseis e drones russos que caíram em ao menos cinco cidades, entre elas o coração do país, Kiev. Dezenas de pessoas perderam suas vidas e ao menos centenas delas feridas no maior ataque aéreo dos últimos quatro meses lançado por Moscou. O pior dos ataques foi sentido, é claro, na própria Kiev. Vários mísseis e seus destroços caíram no hospital infantil que realiza tratamento de câncer, uma catástrofe imensurável que custou a vida de muitas crianças e funcionários civis. No mesmo momento em que os ataques caíam, o presidente ucraniano Zelensky iniciava sua viagem diplomática e bélica na Polônia. O presidente Zelensky assinou um acordo bilateral de segurança com a Polônia em Varsóvia, na segunda-feira, com o objetivo de fortalecer os laços com um dos aliados mais próximos do país em tempos de guerra, antes de partir para Washington, na tão aguardada Cúpula da OTAN, que começará em 9 de julho. A Polônia já forneceu 44 pacotes de ajuda militar à Ucrânia, no valor de 4 bilhões de euros, e prometeu fornecer vários outros neste ano e na próxima década. De acordo com uma declaração conjunta de Zelensky e o primeiro-ministro polonês Donald Tusk, somente juntos a Ucrânia e a Polônia podem ser livres e fortes. Esta é a única maneira de nos defendermos contra o terror russo e proteger nossa liberdade e independência. Do lado da Ucrânia, Zelensky prometeu se reformar, compartilhar informações de inteligência e lições aprendidas no campo de batalha com Varsóvia e contribuir para a modernização das forças armadas polonesas. A Polônia também prometeu mais treinamento para as forças ucranianas e continuará funcionando como um centro logístico de Kiev, facilitando as entregas de armas ocidentais através de seu território. Grande parte dos materiais ocidentais destruídos na guerra retorna para a Polônia para ser reparado. Mas a grande revelação, a cereja do bolo, foi anunciada pelo próprio presidente Zelensky. A Polônia concordou na possibilidade de abater mísseis e drones russos disparados contra a Ucrânia, mas que esteja seguindo na direção da Polônia. Como já destaquei, várias dessas armas cruzaram o espaço aéreo polonês no passado, mas Varsóvia não interceptou nenhum armamento, sob risco de causar uma terceira guerra mundial. Qualquer atitude errada, qualquer erro de cálculo, pode custar caro para todos. Foi assim na Primeira Guerra Mundial. A faísca que desencadeou a Primeira Guerra ocorreu em 28 de junho de 1914, quando um jovem patriota sérvio atirou em direção ao arquiduque Franz Ferdinand, tirando a vida do herdeiro do Império Austro-Húngaro, na cidade de Sarajevo. O atirador era um apoiador do reino da Sérvia, e dentro de um mês, o exército austríaco invadiu a Sérvia. A que custo a Polônia interceptaria um míssil russo? E como seria esse processo sem desencadear uma terceira guerra mundial? Meus amigos, já conhecem a minha loja oficial do Área Militar? Temos mais de 70 produtos exclusivos de alta qualidade, desde camisetas até canecas. E o melhor, tudo é fabricado aqui no Brasil, apoiando a indústria interna. Agradeço a todos que estão comprando, vocês ajudam a manter o Área Militar ativo no YouTube, mesmo diante das censuras. Então visite a loja pelo site umapenca.com.br. O plano de interceptação prevê o desenvolvimento de um mecanismo para abater mísseis e drones russos pela Polônia, que circulam no espaço aéreo da Ucrânia, na direção da Polônia. Zelensky declarou que está confiante de que ambos os especialistas dos países, juntamente com os militares, trabalharão juntos para descobrir como implementar rapidamente esse novo esforço. Resumindo, o novo acordo de segurança forjado estipula a formação de uma legião voluntária na Polônia, com a possível participação de estrangeiros. De acordo com Zelensky, agora os cidadãos da Ucrânia que estão na Polônia, Lituânia e em outros países da União Europeia poderão se juntar voluntariamente à defesa da Ucrânia. Se de fato isso acontecer, poderemos observar o início das atividades graduais da UTAM contra a Rússia e o desfecho poderá ser catastrófico. A Polônia pagará um preço alto. Esse anúncio e implantação da nova Força-Tarefa de Defesa pode acelerar a entrada da UTAM na guerra. Embora inicialmente projetado como um sistema antiaéreo, variantes mais recentes do Patriot são capazes de engajar mísseis valísticos e de cruzeiro, munições de espera e aeronaves. Varsóvia também abriu a possibilidade em entregar um esquadrão de caças MiG-29, desde que isso não comprometa sua própria segurança. A Polônia já doou 14 de seus jatos da Era Soviética para a Ucrânia e aguarda a chegada de mais caças furtivos F-35 para então dispensar os antigos caças soviéticos para Kiev. Não será possível transferir os caças em um futuro muito próximo, conforme explicado pelo primeiro-ministro polonês Donald Tusk, pois essas aeronaves estão atualmente envolvidas no patrulhamento dos céus como parte do programa da UTAM. Em 2024, o exército polonês ainda tinha 11 MiG-29A e 3 MiG-29UB em serviço, totalizando 14 aeronaves. Para a Polônia, essas aeronaves ultrapassadas da Era Soviética não atendem mais às necessidades modernas. Agora, o espaço aéreo do país está sendo protegido, em parte, por caças F-16. Em 2026, a Força Aérea Polonesa começará então a receber os modernos caças furtivos americanos F-35. A Polônia assinou um contrato para a compra de 32 aeronaves F-35 Lightning II em 31 de janeiro de 2020. O contrato está avaliado em 4,6 bilhões de dólares. Com os MiG-29 nas mãos ucranianas, juntamente com o sistema de defesa robusto de Patriot nas fronteiras para dentro da Polônia, protegendo os céus ucranianos, a Ucrânia terá agora um novo escudo de defesa aérea contra mísseis e drones russos, que poderão ser destruídos dentro do território ucraniano, mas espalhados de dentro da Polônia. Após o área militar sofrer algumas penalizações por apresentar temas sensíveis e análises sobre geopolítica, e entre outros assuntos, isso impactou no engajamento do canal e com isso vários inscritos não recebem mais o meu conteúdo. Por isso criei o canal Analytics, que ultrapassou a marca de 11 mil inscritos. Conto com a sua ajuda. Vá até o canal, se inscreva e ative as notificações. Tchau. Tchau.